No vídeo de hoje vamos trazer aqui, gente, informação que foi disponibilizada por dirigente do Huracan a respeito do jogador que teria sido sondado pelo Bahia. Além disso, vamos trazer informações sobre Giba Golho e mesmo ex-Bahia. Pelo visto, a situação barra futuro do atleta está se definindo. Para completar, tem vídeo misterioso postado pelo Bahia e também informações sobre a Copa Nordeste. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaí. Vem com a gente. Fala, nação Tricolombo. Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaí. E hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, duas coisas. A primeira delas, muito obrigado. Ultrapassamos os 48 mil inscritos aqui no canal Barabaí. E se você ainda não está inscrito e está me assistindo, não tem segredo. Clique em inscrever-se. Não paga nada por isso. É muito simples. E vai estar ajudando a gente agora a contagem regressiva. a hashtag Barabaia50k rumo aos 50 mil. Mas, reitero aqui, muito obrigado a cada um de vocês por essa marca tão importante. Mais de 48 mil inscritos aqui no canal. Outra coisa que eu toco para você. Claro, é para você aproveitar a velha e boa promoção na Centauro. O cupom Baradés para você garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregas pela Centauro que já estão em promoção. E esse tênis aqui da Adidas vai de R$ 3,99,99 por R$ 260,99. Clique aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. E corra para aproveitar logo essa oferta. Mas vamos aqui, gente, para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo definição a respeito da Copa do Nordeste. Teve sorteio ontem. Grupos definidos. E está aqui a página parceira FB BahiaCity reproduzindo a situação. Grupos da Copa do Nordeste. O grupo A. Bahia, Fortaleza, Náutico, ABC, Juazeirense, Autos, 13 e Itabaiana. Grupo B. Ceará, Esporte, Vitória, CRB, Botafogo da Paraíba, América de Natal, River do Piauí e Maranhão. Um grupo enfrenta o outro. Grupo está aí, gente. Vai ter Bavi. Era esperado. Está no regulamento em relação a clubes do mesmo estado. Joga um para um lado, um para o outro grupo, para que haja confrontos de clássicos. No Campeonato do Nordeste vai ter também Fortaleza e Ceará. Vai ter também Náutico Esporte. Enfim, é bem interessante. Vamos ter aí uma competição bem legal para a gente. Além disso, vamos trazer aqui mais detalhes a respeito da Copa do Nordeste. Para mim, inclusive, é o principal teste desse primeiro semestre. A gente pensando, inclusive, na Série A. E está aqui, gente. Lampions. Sorteio define grupos da Copa do Nordeste. Em sorteio realizado na noite desta quinta, em Teresina, foram definidos os grupos da Copa do Nordeste. A competição terá 16 clubes divididos em dois grupos, com as equipes de uma chave enfrentando as da outra. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a quarta de final, que serão disputadas em jogo único, com o mando de campo da equipe de melhor campanha, assim como a semifinal. Já a grande decisão, mais uma vez, será disputada em jogos de ida e volta. O esquadrão de aço foi sorteado para o grupo B da competição. Desta forma, terá como adversários as equipes do grupo A. A gente já viu aqui, já trouxe para vocês. Bahia enfrenta Ceará, Esportes, CRB e Vitória. Botafogo da Paraíba, América de Natal, River do Piauí e Maranhão. A primeira rodada, gente, está aqui. Prevista para 4 de fevereiro. A tabela completa das partidas, com todas as informações, será divulgada posteriormente pela CBF. Então, está aí. Bacana, que legal. Oportunidade boa do Bahia conseguir avançar na competição, de repente trazer mais um título. E, claro, principalmente, preparação para a Série A. Outra informação é sobre esse tal desse vídeo, desse assunto de Colosso. Entender nada, achou que era anúncio. Mas vou trazer para vocês aqui, para quem não viu, gente. 11h20 da noite de ontem. Boa noite, nação. E está ele, Caio Alexandre, aqui de costas, nesse vídeo, um tanto quanto estranho que o Bahia postou. E está aí. Já cheguei. Está aí, né, gente? Que figura. Falam muito que ele realmente é resenha pura. E aí, o detalhe é o seguinte. Esse vídeo, quando foi postado ontem à noite, percebam que ele foi andando de costas. E aí, começaram, né? De costas, coesta, coesta. E acharam que era o tal do anúncio de coesta. Mas não foi. Então, está aí. Só a resenha. Não sabe se lá por que razão postar esse vídeo depois do anúncio dele. Ou se foi apenas pela resenha. Não se sabe ao certo. Enfim, está aí. Mistério. E, de repente, quem sabe, pode ser a preparação para, quem sabe, hoje, coesta ser anunciado. Outra informação agora é a respeito de ex-Bahia. E que teve o destino, pelo visto, encaminhado. Eu não digo definido, mas está encaminhado. E está aqui, gente. Ele mesmo, de bagou. Após rescindir com o Cruzeiro, Gilberto negocia com o Juventude. Está aqui. O atacante Gilberto, de 34 anos, está caminhando o Juventude de Caxias do Sul. É jogador do Bahia, rescindiu um contrato que tinha até o fim de 2024 com o Cruzeiro. E vai rumar para o sul do país. Em 2024, isso pelo Cruzeiro, ele marcou seis gols e deu uma assistência. E aí, depois, a gente se lembra, ele foi afastado. E, na última quarta-feira, ele chegou a um acordo para rescindir com o Cruzeiro. No Juventude, aqui está o detalhe. Ele voltará a trabalhar com o Roger Machado, o treinador que o comandou no Bahia, por 74 partidas. Revelado pelo Santa Cruz, Gilberto tem passagem por InterSport, São Paulo, Vasco e Bahia. Esse sendo seu clube de maior destaque no exterior. Jogou no Toronto, no Canadá, no Chicago Faria dos Estados Unidos. E, em sua última ida para fora do país, jogou pelo Al-Az dos Emirados Árabes. Está aí, gente. Pelo visto, então, situação meio que encaminhada, barra definida. É isso mesmo. Os ciclos se encerram, os ciclos se iniciam. E pode ser uma boa para ele. Um time que pode jogar com transição rápida, perfil de bagul. Em função dele, é bom que se diga. E com o Roger Machado, que já conhece o atleta. Entra aqui para desejar, Gilberto, sucesso. E que seja feliz no Juventude. Outra informação que eu trago agora é a respeito do jogador argentino. Na verdade, atacante argentino. Muito mais pelo lado direito. Que é Walter Mazante. A gente trouxe dias atrás que o Bahia foi um dos clubes que manifestou interesse no jogador. E está aqui, gente. A informação que tinha surgido até então, pela página Mercado de Passes, ligada à Argentina. E com a tradução, trouxeram. Walter Mazante tem chance de sair do Huracan neste mercado de transferências. Aparece no radar de raça em Talheres. E no exterior, está na órbita de Vasco e do Bahia. Tudo vai depender das ofertas que chegarem. Deixaram aberta a situação. E aí deixaram claro aí que dependeria das ofertas que chegassem. Ou seja, o clube se colocou à disposição para negociar o atleta. E claro, garantir uma boa grana. Devem estar pedindo um valor alto. E aí, a própria página Promessas da América do Sul estava, inclusive, indicando ele. Ponta bom para o seu time. Walter Mazante. Números dele na temporada. 15 jogos. 4 gols e 2 assistências. E 4 grandes chances criadas. Mais detalhes dele. No fio abaixo. Essa é a resposta aqui que trouxeram. Conversando com um amigo argentino. Ele me trouxe esse relato. Extremo por fora. Muita velocidade e conforto para brincar com os espaços. Ele tem um gol. Capacidade de assistência e um ótimo x1. Ele tem um físico privilegiado. A gente trouxe até vídeo sobre ele. É um velocista. É um jogador de extremo, realmente. Na funila. É mais para a linha de fundo, realmente. E acaba sendo interessante. Porque é um perfil que o Bahia ainda não tem no seu elenco. Um destro pelo lado direito. E aí, o Bahia, de repente, passou a sondar e acompanhar esse atleta. Em razão dessa situação. Sobre ele, o Trampers Market, pelo menos, nem sempre a avaliação é com exatidão. Mas indica um valor de 1 milhão e 300 mil euros. Que daria mais ou menos 7 milhões de reais com a conversão com a data de hoje. Nesse contexto, claro, não seria um jogador caro para as pretensões. Mas dependeria, evidentemente, de oferta. E nessa época, não tem muita sondagem que não passa de oferta. E aí, um dirigente ligado ao clube da Argentina. Dirigente do Huracan. Resolveu falar a respeito da situação dele. Resolveu trazer informações a respeito do atleta. E vamos trazer aqui para vocês. O que é que traz a informação com a tradução. E essa informação, inclusive, ela foi trazida pelo diretor executivo do Huracan. O Daniel Vega. E ele resolveu esclarecer o assunto. Está aqui, gente. Com a tradução. A seguinte informação. Não houve nenhum tipo de oferta para amazante. Ouvir consultas, mas nada além disso. Isso aqui está questionamento porque é a tradução automática. Caso haja venda, gostaríamos que fosse no exterior. E pudesse ficar com a parte do passe. E não no mercado local. Está aí, gente. Interessante. O dirigente quebrou o silêncio. Falou a respeito da situação. Então, deixou muito clara a situação. Não houve oferta concreta, mas se dispõe a negociar o atleta, pense em negociar para o exterior. Ou seja, a Bahia e o Vasco teriam vantagem. E para completar, pense em fixar aí um percentual de passe para a futura venda para ganhar em cima. Inclusive, esse próprio dirigente, quando foi consultado pela página Super Vasco, ele também disse que não houve também nenhuma oferta por parte do Vasco até o momento. Mas está aí, gente. Eu estou trazendo esse tipo de informação, primeiro, para esclarecer a respeito dele. A informação surgiu diante da citação de ser o Bahia um dos clubes interessados. Um bom jogador, inclusive. Um bom jogador interessante. Vocês podem até conferir alguns vídeos no YouTube. Claro, né? Vídeo a vídeo. 90 minutos, 90 minutos. Mas sim, as avaliações são positivas em relação a Walter Mazzanti. É um perfil interessante. Então, se o Bahia quiser o atleta, o Bahia tem carência nesse tipo de posição. O jogador destro que jogue pelo lado direito é realmente aí uma possibilidade a ser feita. E, pelo visto, com base nas palavras do dirigente do Huracan, eles não se opõem a negociar. Desde que seja para o exterior, ou seja, a prioridade deles é vender para o exterior. E, além disso, além de vender, fixar um percentual. Garantir, manter um percentual em caso de venda. É isso. O Bahia não tem nada além disto, além da consulta. Mas a gente torce para que eventualmente avance. Tem palácios. A gente já falou sobre isso. Depois do Prolímpico deve vir para o Bahia. Mas são estilos diferentes. E, de repente, pelo mercado sul-americano, que acaba estando menos inflacionado. Mas antes poderia ser um bom nome para o Bahia. Mas está aí, gente. Formação, barra atualização. Até então não houve qualquer oferta formal de qualquer clube para atacante. A gente acompanha de perto e qualquer novidade a gente está para vocês. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe por geral. Agradeço a vocês mais uma vez pelos 48 mil. Então ajuda a gente a chegar aos 50 mil que não está inscrito. E aproveita também a promoção da Centau. Tamo junto, saudação de colores. E até a próxima.